Agora veja o papel do Centrão. O Centrão conquistou no governo Bolsonaro essa prerrogativa. Ele mesmo, esse conjunto amorfo de partidos, determina o que acontece com verbas distribuídas a parlamentares. Algumas fazem parte no que se convencionou chamar de orçamento secreto. Ou seja, é na prerrogativa de relatores de distribuir esse dinheiro sem consultar quase ninguém. Por isso, disse hoje o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, ele mesmo é exime distribuidor de verbas, se querem transparência no que se refere à destinação do dinheiro público, perguntem ao Congresso. Ele falou isso e foi durante uma tensa participação dele em audiência na Câmara dos Deputados. Confira na reportagem de Matias Brotero. A alta no preço do minério de ferro faz com que o Brasil enfrente uma escassez de tratores. É o que disse o ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, numa audiência conjunta das Comissões de Desenvolvimento Urbano e Trabalho e a Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados. O Brasil inteiro está com falta de tratores. E que o preço do minério de ferro, por exemplo, subiu mais de 100%. E que os preços dos tratores, que do ano passado eram 10%, hoje estão em 12%, 13%, 14%, 15%, 50%, 60% a mais do que era. Então, quando se fala de orçamento secreto, na verdade, se faz uma alcunha para se tentar cravar uma narrativa inexistente. O orçamento secreto, a que se refere Marinho, teria sido utilizado por meio de emendas parlamentares para comprar 90 tratores que seriam destinados ao Rio Grande do Norte, estado do ministro, o chamado tratoraço, de acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Os preços das máquinas teriam sido mais altos do que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, gastou na compra dos mesmos equipamentos para outros estados. Foi feita uma acusação absolutamente leviana e irresponsável por um jornal dizendo que havia superfaturamento na compra de tratores e deu três exemplos. Três exemplos, estão dentro da reportagem. Nenhuma dessas compras foi sequer efetuada. Como se pode falar em superfaturamento de uma compra que não foi feita? Nós estamos aguardando o resultado dessa avaliação, dessa análise, dessa investigação e nós vamos torná-la pública. Buscando tirar o foco do governo, Rogério Marinho ressaltou que as emendas passaram pelo CRIVO aqui do Congresso e que estão dentro do orçamento em função da iniciativa do próprio Parlamento. De acordo com o ministro, a responsabilidade da pasta é de executar a verba. Rogério Marinho se irritou com o deputado mineiro Rogério Correia após a insinuação de que promoveu tráfico de influência no Ministério do Turismo a fim de encaminhamento de recursos à construção de um mirante em Monte das Gameleiras, onde o ministro teria adquirido um terreno. Então, o município que eu tiver um bem não pode ter um convênio. E o senhor está falando de um outro ministério. O senhor está fazendo uma afirmação que não é verdade. O senhor está mentindo em cima de uma ilação. O ministro ainda prosseguiu. Agora, de qualquer forma, eu quero dizer à vossa excelência que na hora em que eu tiver um bem em um determinado município não significa que aquele município vai estar isento de receber um benefício da União, não. Rogério Correia protocolou nesta terça-feira um requerimento de informação pedindo à relação dos deputados que teriam sido beneficiados com o chamado orçamento secreto. Ele falou ainda que vai solicitar uma nova audiência com auditores do Tribunal de Contas da União. Que já está averiguando e abriu o processo para verificação dessa denúncia que nós fizemos. O ministro ficou nervoso. Se ele ficou nervoso é um sinal de que onde há fumaça, há fogo. Obrigado. 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 Obrigado.